Do livro Subversiva Liturgia das Mãos, de Fernando Fitas, A Memória e os Barcos. Os barcos sem memória, assim como alguns homens, só a praia conhecem. Enterrados na areia, a proa olhando à água, ignoram viagens, salitres ou marés que se deitam no casco para afagar distâncias. Náufragos no silêncio que seus porões inunda, não sabem de aventuras em mares de ausentes margens. Morrem sem um assombo de luz ou tempestade.